De onde vem o medicamento homeopático? De que lugar, afinal de contas, se pode fazer a homeopatia? De todo lugar. De todo lugar pode surgir a homeopatia. Do reino vegetal, uma pulsatila aqui, nossa amiga. Do reino mineral, nós temos a platina, o vizinho. Nós temos os bioterápicos. Então, se você tem uma ferida, se a pessoa está diante de você e tem uma ferida que não cicatriza há muito tempo, se ela tem um furunco que há muito tempo acompanha e já fez tudo o que é tratamento, você pode recolher aquele material, levar até a farmácia para homeopatizá-lo. Se você quer trabalhar com as... Um exemplo só para vocês terem noção da complexidade. Se eu vou trabalhar com uma planta como, por exemplo, pulsatila, que ela é feita das flores e das folhas, eu tenho que colher aquela planta e que lua. E que lua. E se eu for trabalhar com um medicamento, por exemplo, um medicamento mandrágora. Mandrágora é uma raiz. Qual é a lua melhor para eu recolher mandrágora? Você tem noção? A lua cheia chama para as extremidades toda a vitalidade das plantas, da terra e nossa. Na lua cheia, toda a nossa vitalidade, o sangue, tudo que é líquido, ele aflora. Se você cortar na lua cheia, o sangramento é mais intenso. O processo de menstruação na lua cheia é mais intenso. Se você arrancar o dente na lua cheia, você vai sangrar mais. Tudo que acontece na lua cheia tem mais intensidade de líquido. Porque ela chama. Então, o vigor da planta, se você cortar o seu cabelo na lua cheia, você vai estar jogando fora a vitalidade do seu cabelo. É nas pontas? Porque a vitalidade está toda nas extremidades. Se você cortar o seu cabelo, você está jogando fora a energia vital do seu cabelo. Então, se eu quero pegar plantas, fazer a homeopatia de folhas ou de flores, eu tenho que cortar aquelas folhas na lua cheia. Se eu quero de raízes, eu tenho que faltar uma lua nova, porque a vitalidade voltou toda para a raiz, aí eu pego aquela raiz plena. Se eu quiser comer batata, mandioca, qualquer tubérculo que eu quiser comer, com mais vitalidade, eu tenho que colher na lua nova. Porque toda a vitalidade, toda a energia, todo o vigor daquela planta está ali naquele momento. Tudo bem, pessoal? O laque canino, laquezes, moços, então tudo isso são sarcódios, são elementos que o animal produz. Lendo da cobra, o leite da cabela, o leite da vaca, a glândula do sapo, enfim, tudo isso, a glândula do veado, tudo isso são produções animais, são chamadas sarcólicas. Porque eu posso ter da pata do animal, da pele, do couro do animal, eu posso ter de partes do animal ou de algo que o animal produz, né? A saliva, o suor. Entendam o seguinte, o mineral, ele trabalha muito a sua estruturação. É aqui no reino mineral que existe uma organização celular que começa a se definir. O ser disperso começa a se organizar no reino mineral. Todas as vezes que vocês estiverem lidando com uma pessoa que não consegue se organizar, que não consegue se estruturar, que não consegue manter o ritmo de crescimento ordenado na sua vida, você está diante de um mineral que pode ser útil naquele caso. Você consegue imaginar o que pode acontecer com um cristal e com uma manga, por exemplo? Ou com uma folha de qualquer árvore, qualquer? Você consegue visualizar? Visualize uma pedra, uma turmalina, um quartzo, um manganês, qualquer pedra. Você consegue visualizar o cristal? O mineral não envelhece, não apodrece. Rigidez. Vigidez. É a coisa fixa, não há modificação. O que mais? E o vegetal? Que características que eu destaco no vegetal? Amadurecimento, envelhecimento, sensibilidade. O que mais? Mudança. Como? Flexibilidade. Ele é muito ordenado, ele é muito sequenciado, ele é muito lógico, ele é muito estruturado. Então, você lida com uma pessoa que ela é minuciosa, ela é organizada, ela tem horário para tudo, ela tem sequência para tudo, ela administra tudo, separa tudo direitinho. Ela faz tudo ali de uma forma muito prática. Se sair da rotina dela, ela se perde. Ela tem uma sequência. Ela não foge daquela sequência. Você está diante de um reino mineral. Uma das coisas mais interessantes do reino vegetal é que ele segue o movimento das estações. Primavera, verão, outono e inverno. E o que acontece com o vegetal em cada estação? Ele se transforma, ele se altera. Então, quando você lida com pessoas que vivem numa inconstância, numa insegurança, numa falta de sequência, pessoas que, em um determinado momento, elas estão num ritmo. Em outros, elas estão ao contrário. Você está diante de pessoas que têm muito a ver com o reino vegetal. Você está lidando com pessoas que são muito agressivas, são muito impulsivas. Elas não param para pensar. Elas são muito... Elas são muito... Explode fácil. Você está diante de pessoas que vão ter um resultado muito bom no reino. Animal. E aqui eu abro um espaço para uma reflexão muito importante sobre algo que eu estou batendo na tecla desde o primeiro encontro com vocês. Reconheçam a humanidade de vocês. Principalmente vocês, pais e mães que estão aqui nesse ambiente. Vocês não são perfeitos. Vocês têm medo. Vocês choram. Vocês têm tristeza. Vocês têm insegurança. Eu estou me colocando no meio. Assumam isso. Ih, já veio meu filho. Deixa eu ver. Oi, filho. Tudo bem? Como está? O que foi, pai? Não, não, nada, não. Estou aqui. Não, nada, não. Mas ele me conta como é que foi. Não, assumam. Você não vai chegar para ele e dizer assim. Ah, meu filho, por que aconteceu isso? Não. O que aconteceu, mãe? O que aconteceu, pai? Não, estou triste. Triste, é. Estou triste. De vez em quando a gente fica triste. É natural a gente ficar triste. Acontece de vez em quando. Vai passar daqui a pouco. Eu fico velho, estou triste. Não, vem cá. Deixa eu fazer um cafuné aqui na mãe do pai. Mostra a humanidade. Sabe? Então, o filho que está fazendo atividade em casa. Isso aqui, pai. Filho, eu não sei. Deixa eu perguntar aqui para a sua mãe. O senhor não sabe isso aqui, pai? Não, filho. Eu não sei. Faz tempo que eu estudei. Eu não lembro. Eu nunca e nem estudei isso, filho. Eu não sei. Você não sabe. Não, pai. Deixa eu ver aqui. E aí vai. Buscar ajuda. É interessante que as pessoas estão com problemas e medicam o outro. Então, quando você usa medicamentos químicos, você cria esses bloqueios. Mas o pior não é o bloqueio entre um neurônio e outro. O sistema nervoso é o mecanismo que a alma encontra para se manifestar no plano concreto. É através do sistema nervoso. É o início. E se o sistema nervoso está bloqueado, o espírito não consegue se manifestar. Quem está se manifestando ali é a criatura na sua condição instintiva, naquilo que tem absorvido. Então, para eu chegar na causa, que é o espírito, eu vou ter muitos bloqueios. Isso impede a homeopatia de chegar lá? Não, não impede. Mas dificulta muito. Mas o problema maior em se tratar apenas com a homeopatia não é por conta dessas, digamos, dessas barreiras. O maior problema é que eu tenho colocado aqui o tempo inteiro com vocês. A homeopatia não é a cura. A homeopatia é parte de um processo da cura. Tratar com a homeopatia, eu entendo que é possível. Qualquer distúrbio físico, psicológico, emocional, é possível tratar apenas com a homeopatia. Eu acredito nisso. Mas não só a homeopatia. Homeopatia, atenção, carinho, dedicação, sacrifício, presença, amorosidade. Isso é mais fácil dopar, criaturas. Porque as doenças não estão sendo curadas pela medicina oficial. As doenças estão sendo camufladas. Elas estão sendo jogadas para outras instâncias. E quando chegar em outra instância, ela vai exigir outro medicamento. E vai levar para outro buraco. Que vai exigir outro medicamento, que vai levar para outro buraco. E eu vou lucrar com isso. Eu vou lucrar com isso. Eu vou ganhar muito com isso. Numa família, quando tem uma pessoa com um problema desse, o problema não é só da pessoa, gente. Só que tem aí que eu fecho os olhos e falo o problema. É ele que é o doido, entendeu? Então é. É a família que precisa. Todo mundo precisa aprender com aquilo. Por isso que eu não tenho. E o que acontece é o quê? A maioria das famílias, elas constroem um bode expiatório. Não sei se vocês estão compreendendo essa ideia. Ela é muito profunda e muito interessante. Então aquela pessoa, ela assume a doença de toda a estrutura familiar. E se ela se curar, a possibilidade da família adoecer é total. Então eles precisam mantê-las doentes. Para manter as demais purificadas. Esse processo de cura é muito mais complexo. E é isso que eu estou aqui tentando não ensinar vocês, mas levar vocês a refletirem sobre isso. Então, cuidar de uma pessoa com problema mental, com psicotrópios, eu vou repetir com todas as letras. Está mantendo a pessoa na sua condição de doença. E isso é bom para o sistema. Não só para o sistema, a estrutura familiar, mas para o sistema econômico como um todo. Então tem muita gente que está ganhando com a doença, com o sofrimento do outro. E não é só as indústrias, não. A família, os covardes e os inseguros da família. Os que estão, o sanguessuga da família, os... Por isso que eu digo, e não é só eu que digo, quando você for em leituras espirituais, 98% de famílias são encontros de seres altamente endividados entre si. Por isso é que você encontra mais amor fora da sua família. Por isso é que você encontra mais amizade fora da sua família. A família é para construir amor. Família é para construir amizade. Mas não tem isso não, é para construir. Não está lá não, é a duras penas. E haja penas. Haja penas. Mas eu fico feliz porque teve uma afirmação de um espírito que diz, as penas dos homens é que fazem as asas dos anjos. Não é boa? O moço ou não é essa frase de a vez. Entendem? O que está por trás do processo patológico é muito mais do que uma só pessoa que está com problema de esquizofrenia. Toda uma estrutura existencial está adoentada. Cada um precisa pegar o seu que eu. Esse pecado é meu. Essa limitação é minha. Esse medo é meu. Essa ansiedade é minha. Isso me pertence. Eu pai falando, eu mãe falando, eu avó falando, eu tio falando, eu irmão falando. Isso é meu. Isso me pertence. Deixa eu resolver isso aqui. Deixa eu tirar esse fardo de cima de você, meu filho. Deixa eu tirar esse fardo de cima de você, meu pai, minha mãe e meu irmão. Vamos chamar. Isso é eu que tenho que trabalhar isso aqui. Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Levando a pessoa a se questionar. E quando você se questionar, ou você questionando a pessoa e fazendo ela se questionar, mas nunca você respondendo. Porque a sua resposta é uma afirmação. É um ponto final. É assim, assim, assim. Acabou. A sua pergunta permite continuidade. A pergunta permite sequência. A pergunta permite continuidade. A resposta determina o fim. Ponto. Acabou. E é isso que nós não fazemos. Nós não dizemos que ela vai ficar o resto da vida tomando aquele remédio. Que ela vai ficar dependente daquele remédio. Que ela nunca mais vai reverter o quadro. Nós não dizemos isso. Mas também nós dizemos, você vai se curar. Você vai ficar livre disso. Também não dizemos. O que nós dizemos? Nós não dizemos nada. Legal. Entende isso? Porque o que tem que dizer é ela. É ela que tem que dizer. Identificar qual é a substância. E fazê-la entender que ela é problema dela. E quem vai fazer essa diferença? As pessoas que lidam diretamente com a educação e com a saúde. Vocês não podem ser apenas terapeutas que estão preocupados em eliminar um furuclo ou eliminar uma insônia. Vocês não podem se limitar a isso. Vocês têm que ampliar. Vocês têm que levar, despertar crítico daquela criatura. Ela tem que começar a pensar. Porque quando ela tiver que buscar as raízes, os fundamentos da sua dor e do seu sofrimento, ela vai chegar a conclusão natural de que ela precisa se melhorar. E como é que a gente se melhora com a educação? O processo de terapêutico implica em uma forma tão simbiose com o outro. Aprender a ouvir. Aprender a armonizar. Aprender a colocar a sua própria ideia. Sem forçar. Sem exigir. Mas efetivamente convencer. Isso é o que a gente está exercitando aqui. Então vamos começar daqui. E esse ouvir o outro também faz parte do processo terapêutico. Pode começar as suas impressões sobre tudo. Olha, eu acho legal a gente primeiro montou um campo pequeno, as questões. E é complementando. Porque eu e a Fabiana já tinham uma amplitude mais pessoal, como entender o autoconhecimento do outro. E eu assim, como muita gente como terapeuta vai agir frente ao outro para poder melhor ajudar. E o outro trazer alguns questionamentos que você começa a refletir, começa a pensar. Eu achei assim, super fantástico. Uma experiência super legal. É, super legal. Houve assim, ninguém ficou errado porque foi exclusivo, porque não houve exclusão. A gente conseguiu juntar tudo, porque tinha essa afinidade nas dúvidas, nas perguntas. Foi a melhor prova que eu já fiz até hoje. Então, o nosso grupo, assim, eu percebo cada vez mais o quanto, o quanto pouco uma pessoa sabe, né? E o quanto que é legal essa mistura, né? De entendimento, de vivência, né? De expressão. E a gente conduzir tudo isso, assim, para uma pergunta, um questionamento, né? É quase impossível. E assim, o que eu pensei também foi uma coisa assim, que num atendimento a gente nunca vai estar sozinha. Porque eu vou estar ali no atendimento e, de repente, eu vou lembrar que a Rebeca falou alguma coisa e eu falo, caramba, olha aí, né? Aí, de repente, eu vou perceber que a Cris falou alguma coisa, a Lu falou alguma coisa. E aí, não, assim, vem a situação e a gente vai estar sempre junto. Eu nunca vou estar sozinha. Eu não sou você uma terapeuta atendendo alguém. Eu vou sempre ser um grupo de terapeuta atendendo alguém. Ah, eu já sentei aqui do lado, porque a gente falou, senta aqui do meu lado, tá? Para a gente sentar junto, a gente discutir junto, caralho. Já, já. A Sueli já fica lá no fundo sempre, né? Caralho, que bom. Mas aí, de repente, veio o Bíblio e falou assim, você vai sentar com aquela lua. Mas, gente, como eu ganhei com isso. Quando eu sentei lá da Sueli, falei, meu Deus, de qualquer... Alguém nunca tinha nem percebido. Eu falei, ai, eu falei, que vergonha. Essa é a Sueli. Agora eu conheço a Sueli, quer dizer, conheço, agora eu sei quem é. E, assim, tanto tempo que a gente está junto, que aqui a gente, né? Já faz o quê? Oito, nove meses, né? Então, assim, o quanto que eu ganhei com isso, de sentar hoje do lado de pessoas que até hoje eu não tinha conversado, né? Que com a Sueli, com a Avenida, eu falei, meu Deus, quanta riqueza. Então, assim, já começa por aí o quanto foi bom o processo de prova. E essa coisa da afinidade, das questões muito parecidas, né? Quando ele falou da unicidade, as perguntas são muito comuns. É um crescimento, acho que é um crescimento conjunto, assim, mesmo cada um estando num processo. Aí, o que foi bom pra mim? Porque você procura pensar sempre em avançar, 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 e estar lá na frente. E espiritualmente ainda analisar mais ainda, pra fazer um trabalho mais grandioso ainda. E quando eu sentei num coletivo maior, né? Porque enquanto estava nós quatro, a gente conseguiu ter essa afinidade muito próxima. Só que quando eu pôo pro pão, veio uma oscilação, assim, ó, muito grande. E aí, a hora que eu entendi, assim, que eu tenho que conseguir ter essa... Ser maleável no sentido de que, às vezes, eu não tenho que tratar a pessoa sabendo de toda aquela grandiosidade, né? Eu tenho que, às vezes, voltar numa questão total, assim, saber fazer essa... Não sei nem se você tá me entendendo. Não, sim, consigo não. Mas saber fazer, assim, voltar, recolher tudo e tratar de uma outra forma. Teve algumas perguntas diferentes, mas, assim, eu consegui entender que uma pergunta levava a outra. A gente conseguiu encaixar até algumas com outras. E principalmente trabalhar aqui, a gente queria responder ao mesmo tempo, nem que seja mentalmente, né? Porque são tantas perguntas para eles, e questionamentos, né? Então, assim, eu aprendi bastante a exercitar o ouvido, a ouvir, a ponderar, a esse estágio equilíbrio. Eu acho que é muito importante essa prova. Nem doendo, né? Não, nem doendo. No início, né? Gasto de vida, a flor, o salve. E o questionar, ele estimula, né? Quando a gente ouve as perguntas, automaticamente, a gente já quer responder. Não, gente, não é para responder, é para fazer a pergunta. Daqui a pouco a gente fala num debate ali, tentando responder algumas questões. E foi muito interessante também os tipos, né? De perguntas, algumas bem filosóficas, outras mais práticas, fazendo, complementando, né? Aquilo que ficam, os passos, né? Como tem que ser. Eu acho que a gente aprende muito mais, assim, do que a prova da lei, né? A lei, gostei muito. Então, eu achei bastante uma foto de ver, lidar com o outro, né? A paciência, como cada um respondia diante da resposta do outro, como cada um enxergava o outro, a postura, o calar. Então, assim, todas essas situações foi muito interessante, porque você via que tinha uns que respeitavam, que não concordavam com aquilo. Tinha outros que já se fechavam mais, mas, poxa, a resposta não foi muito negada. Então, eu acho que isso é de acrescentar o nosso trabalho, vai ser isso o tempo todo, lidar com o outro, ler o outro, observar o que ele está podendo te passar, além daquilo que ele está falando. Há muito tempo eu li um livro do professor Reinaldo Matias Peoria, que ele falava, avaliar para quê? Qual é o papel da avaliação numa sala de aula, numa escola, num espaço de aprendizagem qualquer que seja? Então, eu achei muito saudável essa metodologia, querendo registrar, porque eu acho que é honesto para registrar isso, parabéns, foi muito bom. Quanto à discussão de ciência, eu acho que o cara mais de geral, viu? Nós tínhamos muito menos generais do que generais, mas, enfim, foi interessante a definição. Quem trabalha com um grupo, quer saber, isso é muito difícil você concordar plenamente com alguém. E eu tenho angústia, pelo menos eu tenho aí, é bem pessoal, de querer ser entendido. Às vezes eu digo uma frase que para mim é clara, e a pessoa entende outra coisa. Então, esse exercício de você ouvir o outro, tentar entendê-lo, é um exercício muito bom, ao menos para mim. Por que dizer isso mesmo, será que foi isso que eu ouvi? Porque, às vezes, o que para mim é claro, para ela não é. Então, uma palavra, nós somos prisioneiros das palavras, não é? Eu me senti como se eu estivesse no estágio, atendendo uma pessoa com aquela obrigação de, além de captar tudo, a parte espiritual e a parte prática, e conseguir ordenar aquilo tudo, para ter um resultado. Eu tenho que ter um resultado. Não adianta ficar só advagando pelos meus achismos, né? No nosso grupo, as pessoas que participaram, sem a gente saber, você que escolheu, né? E elas eram pessoas, a maioria delas, eu diria que 80% das pessoas que participaram e participam do estágio. Então, assim, a total é de afinidades. Então, foi muito bacana, foi muito assim, a gente conseguiu se interagir muito bem. É muito bacana a gente ver que, realmente, todo encontro, a aproximação com outras pessoas, é muito agradecedor. Porque nos ensina a ter humildade em perceber no outro aquilo que ele tem para passar. O não julgamento, que é tão bacana, que a gente costuma fazer tanto na nossa vida, né? Julgar o outro nas ideias, nas atitudes. Então, eu acho que é um momento muito bacana de aprendizado, de troca, né? E isso é eterno. Porque você vai estar aprendendo com o outro, você vai atuando, né? De si. E é isso que a terapia nos traz mesmo, né? Esse agradecimento. Porque o Milton fala muitas vezes para a gente, né? Vocês já devem ter ouvido. De que ele, muitas vezes, uma pessoa fala alguma coisa na terapia e ele fala, Caramba, isso foi para mim, né? Então, é muito bacana essa troca e, realmente, a gente está unidos aos outros desse planeta, né? Que a gente possa, realmente, dar vazão aos nossos sentimentos, mas entender o outro também. São perguntas ainda que a gente ainda fica assim com o pé atrás de responder, né? Que, além da bagagem das aulas, tem a bagagem pessoal também de cada aluno. O ponto de vista, né? Os princípios e tudo. Acredito também que se essas perguntas for feitas no final do curso, também seria legal, né? A gente ver como a gente vai mudar, né? Já mudou bastante desde janeiro, né? É isso, todo nosso conhecimento e eu acredito que, no final do ano que vem, a gente também tem outras respostas para essas perguntas. É se compartilhar e o entender com as impossíveis terapêutas, eu digo por mim, né? Eu estou caminhando, eu tenho problemas com o futuro. Então, hoje eu tive a impressão de que eu possa ser realmente uma pessoa, um dia terapêutico, não sei quando, pode ser daqui a 10, 2. eu tenho que me vivenciar cada dia como eu estou vivenciando hoje essa prova isso foi gratificante conhecer pessoas, trocar pessoas a nossa dificuldade às vezes em ouvir com a mente silenciosa porque o outro está falando e você já está agarelando, com a mente agarelando já querendo emitir a sua opinião no questionamento do outro então realmente é um exercício foi muito fácil me surpreendi, realmente deu muito certo é para aceitar todo mundo assim, na mesma impressão energética, no mesmo pensamento então assim, acho que para mim o que mais valeu foi isso foi descobrir que é bom também estar aberto, receptivo a outras pessoas e observar e analisar o que as pessoas estão dizendo o que estão falando e não se apegar a essa coisa de ego de enfim de achar que não vai dar certo é só porque o outro é diferente ou pensa diferente de vocês esse grupo também tem uma sintonia muito diferente além do grupo que formou hoje o grupo inteiro em vista do outro grupo que a gente tinha que era difícil eu e a Mariela está até conversando isso que a gente não conseguia a gente falava vamos fazer isso aqui só que ninguém todo mundo saia de fim não tinha muito rosamento então é muito diferente esse grupo muito especial e também eu gostei da prova contrária porque você mandou a gente fazer as perguntas e todo mundo tem todas as respostas porque todo mundo ninguém queria ninguém queria fazer a pergunta todo mundo só queria dar a resposta então você fazendo uma pergunta você mandando fazer a pergunta você tem que dar a resposta para saber aquela pergunta e eu acordei hoje justamente com dois questionamentos que foi justamente que a gente o grupo todo estava com esse mesmo questionamento de forma diferente mas no final a essência era a mesma eu gosto dessa diversidade que há no grupo são crenças diferentes formações diferentes valores diferentes culturas diferentes mas na verdade a gente está caminhando com um ponto único eu acho que a gente cresce muito então é uma oportunidade está aqui crescendo e eu vejo que a gente já tem um alicerce você vê que as perguntas enquanto as pessoas vão colocando você vê claramente que todo mundo já construiu uma base aqui não é aquela pessoa que chegou aqui no início do curso então acredito que a gente vai caminhando cada dia mais um signo muito forte que é a questão da prova e acabou quebrando um paradigma mostrando que ela pode ser encarada de uma forma positiva eu achei muito legal essa dinâmica de partir desse dessa atividade no sentido de criar uma coisa mais formativa onde as pessoas não poderem reavaliar e conversar com os outros principalmente isso compartilhar as suas ideias uma coisa legal que eu achei no nosso grupo foi que ao invés da ideia de convencimento a minha pergunta propriedade minha e eu quero colocar ela na lista não aconteceu isso pelo menos não de forma ali explícita o que aconteceu mais dentro do nosso grupo foi a ideia de poxa legal a sua pergunta casa direitinho com a pergunta dele vamos fazer uma só isso aconteceu mais de uma vez eu achei muito legal porque justamente tirou esse peso que a ideia da prova pode trazer e transformou a prova em um trabalho colaborativo eu tenho certeza que ficou muito mais significativo a aprendizagem foi muito mais significativa do que simplesmente se você tivesse entregue para a gente uma folha com as perguntas para a gente colocar as respostas embaixo ah me livrei da resposta posso esquecer os compartilhamentos que a gente teve no grupo eles vão ficar na memória e eles serão utilizados com certeza dos nossos atendimentos futuros e na nossa empreitada como terapeuta nessa jornada que nós estamos aí por empreender grato na sequência eu pude perceber o quanto que essa dinâmica é rica para quem realmente busca o autoconhecimento e busca essa construção como ser terapeuta porque num grupo desse numa dinâmica dessa eu pude perceber no comportamento dos outros o meu comportamento então quando eu percebo um colega que tem a necessidade de falar e ensinar digamos assim exageradamente quer ensinar quer falar eu percebo em mim essa necessidade que eu também tenho de falar e ensinar quando eu percebi num colega a cólera por mais que seja velada uma cólera eu percebo em mim na Fabiane também os meus momentos de cólera também velados ou não quando eu percebo no colega uma humildade de acertar ou de doar com humildade eu percebo também na Fabiane um momento de humildade de doar de doar e receber então achei assim muito rica foi uma prova de autoconhecimento e achei muito legal e muito bacana eu estou digerindo ainda a atividade eu senti como se fosse assim quando cai um pinto lá que vai aquele dia verano então foi esse processo de construção porque você começa sozinho aí vai ampliando para um grupo menor ou maior maior até chegar bem maior mesmo e como o Frank falou que foi bem interessante que quando eu estava em dupla já peçoei essas perguntas houve essa questão de vamos fazer uma pergunta entre a minha e a sua então assim aí quando foi para o grupo maiorzão mesmo houve essa ressonância também então foi bem construtivo e eu também tenho um pouco de cuidado com prova então assim dá aquele que eu usei na barriga mas foi um processo que realmente enriqueceu o grupo eu vim sem muito esse temor a fazer prova na verdade eu tenho um monte de estes com prova mas aqui eu sabia que isso é uma coisa mais diferente então eu tive esse temor muito assim porque quando você falou que seria uma coisa mais coletiva me senti muito bem até um pouco mais aliviada também e achei que eu aprendi muito mais até do que eu respondendo sozinha assim sabe fazendo respondendo questionários acho que desenvolveu muito mais aprendi muito as perguntas serviu muito para mim também assim eu quero até pegar todas acho que seria legal a gente escrever depois passar para todo mundo foi o primeiro assim eu fiquei muito feliz eu achei assim muito legal sabe e infelizmente não deu para participar desde o começo mas acho essa técnica de fazer o bem eu mesmo me entendi só que estão vendo muito grande pode ler as perguntas escolhidas por favor pode ler primeira pergunta como sensibilizar uma pessoa cética de que a doença dela não provém do estéril mas do interno do metal do emocional do espiritual pergunta número 2 como descobrir a minha essência ao olhar para a minha existência pensando em quem eu sou terceira pergunta como identificar o que cada atitude das pessoas significa e como entender a questão dos arquétipos e aplicação na vida quarta como fortalecer a importância da homeopatia em uma sociedade cada vez mais condicionada a resultados instantâneos e aparentemente eficazes cinco como a homeopatia pode ser utilizada em situação de morte eminente e a sexta quais terapias alternativas integrativas poderíamos associar à homeopatia para se alcançar o melhor resultado o quanto a doença nós causamos em nós mesmos através dos nossos julgamentos nos ajuda ou nos atrapalha como o terapeuta homeopata poderá ajudar o paciente no processo de autoconhecimento no atendimento terapêutico como podemos com sabedoria aplicar a recomendação homeopática da melhor substância ou acolhimento para o paciente que busca nosso auxílio aí a gente colocou aqui como encontrar a resposta para a razão da sua própria existência existe saúde e doença ou tudo é o estado do ser em determinado momento é o único caminho de evolução outra pergunta por que algumas doenças aparecem em pessoas que não transgrediram em sua saúde para tal e outros que não se cuidam não apresentam sintomas como compreender a dor é uma ferramenta de avanço e evolução como podemos tratar os próximos se podemos interferir negativamente ou positivamente em seu processo aprendizado um erro de um terapeuta poderá comprometer a estrutura energética perda em corpos mentais físicos outro questionamento o processo de cura é um movimento que se dá em espiral ou seja em oitavas que se dá Obrigado.